Uma fidelidade forte, não só na sua campanha como vereador, mas sim na campanha do Ratinho Júnior. Ele ganhando, nós estaremos ganhando junto com ele, pessoal. E quando nós encontrarmos aqueles problemas que a oposição vem batendo, vocês não esqueçam de bater firme que Ratinho Júnior é filho do rato, do Ratinho Júnior apresentador, mas é um cara que já sentiu na pele o que a maioria daqui já sentiu, que já passou a pobreza, a miséria e não tem vergonha de falar isso em rede nacional. E é de pessoas que têm esse respeito com a população, que têm essa humildade que nós temos que ter na nossa prefeitura para olhar para os mais humildes. Por isso, eu peço, votem e sejam fiel, Ratinho Júnior, não só na nossa campanha como vereador, mas sim também como a majoritária. Ratinho Júnior 20 e eu venho mostrando meu trabalho lá no bairro onde eu moro, onde eu sou do Tatuquara, sou dirigente sindical do SIDMOC, e a minha bandeira lá dentro do meu bairro está sendo, eu primeiro fiz trabalho, eu mostrei trabalho, mostrei que eu tenho não só vontade, mas coragem de mudar. Rogério Campos 20, 920. É isso aí, Rogério. Gente, ninguém nunca na sua história, na sua vida, deve negar as suas origens, como faz o Ratinho Pai e o Ratinho Júnior. Eu não vejo mais alguém aqui, papapá, uma escrita lá pra frente. Tietê, você não falou ainda, Tietê? Pai, não, Tietê, vem cá. Tietê, por favor. A Tietê é um repórter, mas por mim ela seria uma misa, uma baita, uma motora. Tietê, eu não sei se deve, né, Tietê? Tietê, tá bom. Ei, é isso aí, o PSC, gente. Dá o teu recado, Tietê. Detalhe, né, eu tenho 1,80m e ele não me enxergou. Então, eu sou a Tietê do Tribuna, Tietê do SBT, há 12 anos aí de SBT, de Rede Massa. E assim, no caminho, eu me impressionei, vou te falar, com a pressão da concorrência, parece que eles souberam que a gente já tá aqui no ciclo cercado, eles fizeram uma mobilização pra tentar abafar a nossa inauguração aqui do comitê. Gente, não se impressionem. Eles têm a máquina, eles têm o dinheiro do governo e não é isso que vai fazer de Curitiba melhor. Só lembrando que Curitiba é governada pelos mesmos dois grupos há 20 anos. Esse cara aqui, ó, é o novo Ratinho Júnior, é as novas ideias. Pra finalizar, como o Rogério falou, hoje é o dia dele, enfim, o evento é pra inaugurar o comitê, só pra lembrar. Então, todo mundo aí, cansado do que vê, vote na TV. R$ 26,50. Tipo, como diz o Ratinho, põe-se depois do papai. Bom, gente, aqui, queima. Opa, chega aqui.